Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvanda e Luiz Moreira e quero socializar com você três pequenos vídeos que eu gravei nos dias 9 e 10 de dezembro, agora, 2016, na comunidade Dom Tomás Balduino, aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma ocupação que se tornou uma comunidade em franco processo de consolidação, cerca de 120 famílias que já construíram lá 110 casas e que está sofrendo uma grande pressão da especulação imobiliária, colocando em risco a continuidade da comunidade lá. Preste atenção. Amanhã, do dia 9 de dezembro de 2016, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvanda e Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui à minha frente, a rua São Julião. Estamos aqui no bairro São João. Eu estou aqui, aqui uma grande empresa. Estamos aqui numa das entradas da ocupação comunidade Dom Tomás Balduino. O povo formou essa barricada porque ontem a polícia anunciou que hoje iria fazer o desfejo aqui dessa comunidade. Nós conseguimos suspender provisoriamente o desfejo. Nós vamos mostrar um pouco da comunidade, mas é importante mostrar que aqui ao lado da comunidade Dom Tomás Balduino em Betim, que está se construindo aqui, prédios do Ville, Bélgica. Governo federal, Minha Casa Minha Vida, a empresa Preco Engenharia. E um detalhe aqui, esse Minha Casa Minha Vida, que está sendo construído aqui ao lado da ocupação comunidade, subsídio de até R$ 25 mil. Minha Casa Minha Vida é faixa 3. Quer dizer, não é nem faixa 1, nem faixa 2, faixa 3. Então não é prédios com apartamentos do Minha Casa Minha Vida, feito para as famílias pobres, de classe média, o que está sendo construído aqui. Aqui é uma visão panorâmica aqui da ocupação comunidade Dom Tomás Balduino. Aqui nós estamos na continuidade da Rua São Julião. E o que dá para sentir aqui, que aqui não tem nada de área de risco onde nós estamos aqui. Terminou agora há pouco a assembleia. E aqui em cima, é mostrado aqui, Rua São Julião. Tem até CEP, né? 32, 655, 64. E à esquerda, Rua Manuel Bahia. Está aqui, né? Rua Manuel Bahia. O Manuel Bahia foi o companheiro da coordenação da ocupação Dom Tomás Balduino. Vitória, lá da região da Isidora, que foi assassinado lá e a comunidade aqui homenageou ele. Então vamos mostrar um pouco a visão panorâmica aqui da comunidade. O nível de consolidação aqui se trata. Aqui é cerca de 110 famílias. Não é um aglomerado. É, de fato, uma comunidade em franco processo de consolidação, né? Conserta-se roupas. Bom dia, beleza? Bom dia. Joia. As casas todas de alvenaria. Não estou vendo casa aqui com madeirite. Então você vê. Isso tudo aqui que estava para ser derrubado hoje, mas com muita sensatez. O promotor de justiça, doutor Luiz Felipe, e o juiz, doutor Adalberto, e uma desembargadora, suspenderam provisoriamente aqui. Porque a prefeitura de Betim tinha conseguido eliminar, alegando que aqui era de risco. Mas agora estão dois geólogos observando a área aqui. Carlos, meu irmão, você que é da coordenação aqui da Ocupação Comunidade, João Tomás Bodoíno. É verdade esse laudo que a defesa civil da prefeitura de Betim fez aqui, alegando que aqui é área de risco geológico e que por isso teria que derrubar 110 casas? Eu acredito, bom dia, eu acredito que não. Pelo seguinte, que se existe que área de risco 15% ou 20% do espaço, não quer dizer que tem que tirar a maioria, que tem 120 famílias. Então acredito que 10% ou 15% pode ser removido para a área mais segura, firme, e que a maioria fique em seus espaços até ser resolvido. E do lado a gente tem uma construção aqui que até então está dando muito transtorno para a gente. E esses prédios atrás? Com certeza, estão alegando que não consegue. Que é do Minha Casa Minha Vida, faixa 3, né? Positivo. E segundo eles, não estão conseguindo vender os apartamentos dele motivo da ocupação. Sendo que ninguém aqui só tem trabalhador, ninguém envolve com nada de errado. Até então é um espaço da comunidade, é tudo tranquilo. E eles estão alegando isso. Inclusive também na parte de baixo tem um conjunto de prédio habitacional lá, que é do Ciro Pedrosa, segundo a informação, acredito sim que a informação é correta. E aí eles estão... Quem que é Ciro Pedrosa? O Ciro Pedrosa, pelo que estão informando para a gente, é irmão do Carlyle Pedrosa, prefeito de Betinho. E aí também... E também é um condomínio importante. Um condomínio, mas no Vila Alpina. Ele está no Vila Alpina próximo ao espaço aqui do ocupação do Tomás Balduíno. E por aí vai. Então, Carlos, aqui é área de risco ou está se tornando área de rico? Na verdade está se tornando área de rico, porque todo mundo está vendo que o espaço é lindo e nós estamos preservando o que há de bom nesse espaço, né? E acredito que as famílias vão conseguir. A gente vai lutar até o fim. Espero que eles não venham, porque vai ter problema, com certeza. O povo está disposto a resistir? O povo está disposto, com certeza, porque é um espaço que não. Eles estão fazendo reintegração de posse para o município, sendo que se é deles, é nós, por direito, que nós estamos ocupando. Quando a gente precisou deles, no momento que teve muitas coisas absurdas aqui, como estrupo, enfim, nunca apareceu a Margarida, que no momento agora está aparecendo todos com interesse no local. Já é mais de três anos aqui de comunidade. E outra, eu queria informar bem, que se é área de risco para dez pessoas aqui, que está ou quinze, então principalmente se falarem, tem um prédio aqui que vai ocupar não sei quantas mil pessoas. Então, eu acho que o risco é maior, né? Mais alguns flashes aqui da comunidade D. Tomás Valdi, mostrando como é que se trata de uma comunidade em franco processo de consolidação. tudo casa de alvenaria e um prédio aí, Minha Casa Minha Vida, faixa três, quer dizer, não é para pobre e que provavelmente aqui incomoda, né? Mais uma visão panorâmica aqui, né? As casinhas todas construídas, com rua, né? Aqui estamos na rua Manel Bahia, olha o nível de consolidação aqui da ocupação comunidade D. Tomás Valdi, no. Esse é um bairro em franco processo de consolidação. Mais uma visão panorâmica aqui da ocupação comunidade D. Tomás Valdi, no. Nibetim, né? Ao lado de uma rua. Casas muito bem feitas, ó. Inclusive, casas parece que até de três andares. Quintais também, ó. Abóbora aí, bençade da água na boca, viu? Bananeira, laranja, cana. Débora, na luta aqui na comunidade D. Tomás Valdi, né? Com certeza. São suas filhas? São. Como é que chama? Natasha. Natasha? Tawani. Tawani, que maravilha. Veio pra cá por... Necessidade. Necessidade? Necessidade. Não tinha condições de pagar aluguel, aí eu peguei, vim cá e peguei um pedacinho pra mim construir. E você tá trabalhando? Não, tô fazendo bico. É. Tá vivendo de bico? De bico. E a Bolsa Família, né, que ajuda. Bolsa Família também. Recebe quanto de Bolsa Família? 164. 164? E você não tem um companheiro? Não. Então é você responsável sendo pai e mãe? Eu sou pai e mãe. Pai e mãe das meninas, né? Eu boto a cabelo. Pai e mãe. Então precisa disso aqui. Preciso disso aqui. Então se vier despejo... Não tem parente, não tem pai, não tem mãe. É. Meus irmãos, cada um já seguiu sua vida, já? Vai, Matheus! Só restou mais três agora na luta aí. Agora é manhã do dia 11 de dezembro de 2016. Aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Nós estamos aqui dentro de uma das casas da ocupação Dom Tomás Balduino, aqui em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. E estou aqui com o advogado Ailton Matias. Ailton, você que tem tido a responsabilidade nos últimos três anos de defender juridicamente a ocupação comunidade Dom Tomás Balduino, aqui no bairro São João, aqui em Betim. E agora coube esse aperto aí, porque teve um liminar dizendo que é área de risco, né? Isso. É difícil a gente demonstrar para o Poder Judiciário e para a sociedade que a comunidade Dom Tomás Balduino, aqui, já está em processo de consolidação? Não, não é difícil. Essa manobra feita pelo município de Betim para convencer a sociedade de que aqui é uma área de risco e, com isso, convencer o juiz de que, e dar a liminar para o despejo, é uma manobra sorrateira. A gente tem algumas fotos aqui, demonstram o processo de consolidação de todas as casas, né? São casas de alvenaria, né? Com casas com laje de batida, pelhado. Aqui, doutor Ailton, está mostrando aqui um prédio, uns prédios aqui do lado, né? Aqui é um empreendimento da construtora Precom, né? Que, desde o início deste ano de 2016, tem feito, construído esse condomínio, né? E tem exercido forte pressão... É Minha Casa Minha Vida, faixa 3? Faixa 3. E tem feito forte pressão no poder público, né? Financeiramente também, para que retire a ocupação daqui, porque está atrapalhando as vendas deles, né? Porque o pensamento deles é de que as casas atrapalham o empreendimento deles. Então, a manobra da Prefeitura foi, tirou, pegou um caso muito específico de um deslizamento de terra, que atingiu uma casa que não estava habitada, estava em construção, e não ofereceu risco à vida de ninguém. E somente com aquela justificativa, ele queria despejar 120 famílias. publicou e republicou por várias vezes no jornal, mostrando aquilo como justificativa. Aqui a gente tem várias fotos, que não representam, na verdade, nem metade das casas de ocupação, mas que demonstram o processo de solidificação, né? E que não há risco de desabamento na maioria das casas. Estou vendo aqui até casa já de dois andares? Isso, aí são construções muito bem feitas, né? O pessoal aí da construção civil aqui na comunidade tem muita competência para fazer isso. E aí a gente vê que são casas que não têm nenhum risco de desabamento. E aí fica comprovada a má fé, tanto do jornal, quanto da Prefeitura e dos especialistas da Defesa Civil que estão condenando por causa de um barranco que não ocupa nem 10 metros, querem condenar uma área de 17 mil metros. Olha essa casa, doutor Aito. A casa é super bem feita, né? E o barranco muito bem seguro aqui, segundo inclusive os geólogos que estiveram aqui ontem. Três geólogos, um arquiteto, professores da PUC e da UFMG estiveram aqui ontem e garantiram que todos esses barrancos aqui, que a gente vê nessas fotos, estão tranquilos e não têm risco de desabamento. A gente vê aí as casas muito bem acabadas, né? Os lotes com frutas e várias plantações que asseguram também o solo, né? É, de fato, olha aqui, uma visão um pouco panorâmica aqui. Sim. Comunidade de Dom Tomás Goduíno e Franco, processo de consolidação, né? Exatamente. Aqui é uma descida aqui. Você vê que todas as casas muito bem planejadas, muito bem feitas, né? Só para o mesmo ponto aqui. Mostra que a ocupação está muito bem consolidada. Então, essas fotos demonstram que o município de Betim e o jornal O Tempo, que é do futuro prefeito, que foi prefeito eleito, tem agido com má fé, né? Tem inventado mentiras com relação à ocupação para justificar um despejo justo. Querem convencer a sociedade de que as famílias que estão aqui estão em risco. Elas não estão em risco. A gente tem um laudo, esse laudo vai ser apresentado para a desembargadora, vai ser apresentado para o juiz da primeira vara civil, de que alguns pontos específicos da ocupação têm o risco. Mas esses pontos estão isolados e não tem nenhuma família morando. Já as famílias que estavam nessas áreas no meio do barranco já foram removidas? Foram removidas, já estão em um local seguro dentro da própria ocupação e essas áreas foram isoladas e nenhuma família está em risco nesse momento. Então, quer dizer, a própria comunidade de Dom Tomás Goduíno, com o apoio dos movimentos sociais, resolveu o problema. E é bom ressaltar que é um problema que foi criado pelo município de Betim, porque nós tínhamos um acordo com o município de Betim de que a Defesa Civil, junto com os profissionais indicados por nós, iam fazer esse laudo em 2014. Não fizeram, aprovaram um empreendimento do lado gigantesco e esse empreendimento tem prejudicado o solo, conforme o laudo que a gente vai apresentar. Ajudando a causar... Ajudando a causar os deslizamentos que estão acontecendo aqui na Dom Tomás. Então, a comunidade é franca, processo de consolidação e tem grandes interesses econômicos em volta. Tem a construtora Precon, que tem prejudicado muito o solo aqui por causa do peso da construção e tem o poder econômico aqui, que o empreendimento do Vila Alpina, o Ciro Pedrosa, irmão do prefeito Carleiro Pedrosa, é um dos sócios da empresa que está fazendo loteamento. E também a pressão da Precon e também todo o interesse econômico capitalista que está por trás disso tudo. E agora, de plantão, a desembargadora prescreveu levar para a mesa de negociação na próxima terça-feira, né? Sim. Importantíssimo. Com a apresentação desse laudo, a gente conseguiu a marcação dessa reunião na mesa de negociação do Estado para que a gente resolva essa situação da melhor maneira possível, que é cumprir esse acordo que foi feito em 2014, assinado pelo prefeito Carleiro Pedrosa, por vários secretários da atual administração, e que a gente espera que seja cumprido, seja por qual prefeito for. Porque o compromisso foi assumido pelo município de Betim, que é entregar esse terreno para as famílias fazerem a autoconstrução e urbanizar o terreno, como ela já tem feito há muito tempo com a ajuda dos profissionais habilitados, geólogos e arquitetos, os profissionais que acompanham essa família desde sempre. Ok. Muito obrigado, doutor Ailton. Gravando aqui, então, é o Frei Gilvander, da Comissão Postoral da Terra, aqui numa das casas, né, aqui da ocupação, comunidade do Tomás Balduíno, em Betim, região metropolitana aqui. Aqui, essa era uma injustiça que clama aos céus despejar essa comunidade aqui. Tem que ir no rumo de urbanizar, né, trazer rede de energia, de água, de saneamento, né, que é isso que o povo está reivindicando aqui, é só um direito humano fundamental, direito à moradia. Um abraço, Frei Gilvander. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos veiculando aqui entrevistas que eu gravei na ocupação, comunidade do Tomás Balduíno, de Betim, aqui região metropolitana de Belo Horizonte. Espere aí e voltaremos já já. Chegou o Vale Cultura, um crédito de 50 reais mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br barra Vale Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar um melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética. Hoje, socializando com vocês, aqui três reportagens que eu fiz nos dias 9 e 10 de dezembro, último de 2016, na ocupação comunidade Dom Tomás Balduíno, em Betim. Comunidade fruto de uma ocupação com cerca de 120 famílias, comunidade em franco processo de consolidação, que merece ser consolidada, reconhecida pela Prefeitura, pelo poder público e não pode ser despejada. Preste atenção. O senhor, que também é da coordenação aqui da querida ocupação comunidade Tomás Balduíno, com suco gostoso aí, né? Na luta para impedir o despejo, né? Para a luta, nós vamos lutar até o fim. Aquela ali é a reunião que nós estamos ali com a coordenação e o povo da segurança, né? Para nós discutir, né? Sobre o despejo. E nós estamos aqui ajudando todo mundo, um unido com o outro, dando dinheiro, dando suco. E para nós unir aqui a força para nós conseguir ficar aqui, né? A Defesa Civil de Betim veio e fez um laudo e falou que a área de risco geológica é que tem que derrubar todo mundo. O povo aqui percebe que aqui é área de risco? Aqui tem área de risco, mas também tem área que não é de risco. Tem área aqui que a gente sabe que é sólida. Ô Josi, apresente para nós a família sua que está aqui na luta, na ocupação, comunidade de Tomás Balduíno aqui em Betim. Bom, eu sou Josiana, Iara, de 15 anos, Risa Sibeli, de 12, Fernando Henrique, de 8, Heloísio, de 44. O meu mais zero no momento não se encontra, tem 14, o João Vitor. Então, quer dizer, você é um casal e vocês têm quatro filhos? Sim. E a Iara, especial? É deficiente especial. 15 anos? 15 anos. O que é o problema que a Iara tem? Ela está na cadeira desde quando? Desde quando nasceu. É? E ela não... Não, ela não fala. E tem que fazer acompanhamento, médico, fisioterapia, como é que é? Dia 15 agora, de dezembro, ela tem uma consulta no Sara, vai fazer uns exames, para ver se eles conseguem voltar com ela de novo para fazer fisioterapia, que ela fazia. Aí, pelo simples consulta que ela perdeu, aí eles cortaram, aí voltou de novo. Aí nós vamos ver depois desse exame que ela fazia, se vai continuar com a fisioterapia lá no Sara, em Belo Horizonte. Então, a Iara, 15 anos, na cadeira de roda, precisa de acompanhamento, quase 24 horas. Precisa de acompanhamento, e a gente precisa de fralda também, que o posto está com dificuldade de doar também. Eles doam esses pacotes ali, para até janeiro, mas aí eu consegui ganhar três pacotes, que os povo doaram, trouxeram a cesta básica para nós. Doaram os três pacotes, e daí tá, até janeiro. E mesmo assim, tem vezes que a gente chega lá em janeiro e não tem as fraldas. E para a gente comprar, é caro, que é R$ 55,00 um pacote de fralda com R$ 30,00. E precisa todo dia. E precisa porque ela usa, então a gente tem que trocar, não pode deixar ela molhada por causa da cirurgia. Mas ela faz uso de bombinha, que é o Sabutamol, que é bronquite clônica. Luiz, então, a Josi, pelo jeito, é trabalhando em casa, cuidando dos filhos e da Yara, não é? Isso. E você, meu irmão, tá trabalhando fora, ou como é que tá a situação? Não, trabalhando fora eu ainda não tô não, mas ainda tô vendendo chup-chup, tô desempregado, tô vendendo meus chup-chup. É, vende chup-chup? Vendendo chup-chup, entendeu? A dificuldade é bem crítica mesmo, mas tá dando pra levar. Uma ajuda aqui com a cesta, outra ajuda aqui com a flauda, igual a irmã dela mesmo, tá ajudando pra caramba a gente ir numa flauda pra Yara. Ela tá recadando na igreja, recadando pros amigos do serviço e tudo, e tá ajudando, e tá dando pra levar, né? Mas fome, graças a Deus, já não tão passando ainda não. Mas se ninguém ajudar, aí o bem pega mesmo, né? Então, sobrevivendo com chup-chup? Isso. E a Yara recebe? A Yara recebe o bolsa auxílio, é o salário mínimo que ela recebe. Ah, um pela deficiência recebe um salário por mês. Isso, por mês. Então é o chup-chup e o salário da Yara que tá sustentando seis pessoas na família. Isso. Meu irmão, por que que vocês tiveram que vir ocupar aqui, esse terreno aqui, na ocupação da comunidade de D. Tomás Balduini? É porque a gente estava no aluguel, né? E a gente não estava aguentando pagar o aluguel mais. E se eles tirarem nós daqui, nós não temos que caçar o aluguel. E agora, com um salário mínimo, tem como você pagar um aluguel, fazer a despesa dentro de casa, comprar fralda, água e luz? Com a renda de chup-chup, não tem. Impossível, né? É impossível. Então, eu acho que deveria pensar o quê? Ajudar o próximo, porque tem muita gente aí que tem casa, que não precisa, muitos prefeitos, vereador, tudo tem aí. Ô, Josi, mas a defesa civil de Betim tá alegando que aqui é área de risco. Eu não me considero essa parte que eu tô na área de risco. Eu não me considero, porque veio chuva. Não, essa não é a primeira chuva. Veio chuva, veio chuva de vento, que as teias levantavam. Graças a Deus, nós ficamos dois dias sem luz. Aí, arrebentou a Semig, veio e arrumou. E também você não tá na área do barranco aqui, não, né? Eu não tô na área do barranco. É igual eu falei, se Deus me deu, eu tenho muita fé em Deus. Então, eu vou confiar nele, que só ele pode dar a última palavra. Ok. Eloísio, a comunidade toda aqui é área de risco? Não. Aqui é só a parte de baixo. Estamos aqui, não estamos em área de risco. Entendeu? E pegar com Deus mesmo, pra ver se eles deixam a gente quieto aqui. Não só nós, os de lá de baixo também, é um maior local pra eles também. Eu acho que é a comunidade geral. Que a gente não compensasse com a gente. Comunidade geral. E lá de baixo é o número pequeno, não é? É, o número pequeno. Olha, tomate aqui. Certamente sem agrotóxico, viu? Essa é a Doroteia, a galinha do atos. O nome da galinha é Doroteia. Mais uma visão panorâmica aqui da ocupação, comunidade João Tomás Valdino. Mais uma rua aqui, a rua Lousada. Veja aqui, um monte de casas aqui que não estão em área de risco. João Carlos e Ana Paula. Mora no barraco aí no fundo, né? Isso. E agora, e essa história de despejo aí? Pois é. Pra mim, no meu caso aqui, porque nós sofremos demais. Agora eu já falei, a crise tá demais. E ela aqui faz trabalho faxina. É três dias por semana, talvez é três. Tem semana que é dois dias. E você tá trabalhando ou tá desempregado? Desempregado, tem dois anos. Sou batalhador, o Carlinho aqui mesmo sabe disso. Eu sou camarada trabalhador. Beleza. Tenho até vergonha, sinto vergonha. Falei, por isso que tá acontecendo isso aí, eu vou batalhar por ela. Porque tudo que tá acontecendo, que a construçãozinha é dois cômodos ali, é ela. Que tá bancando tudo sozinha. E eu, desempregado, eu falei assim, eu vou lutar por ela agora. Luto por ela, morro aqui de baixo, que pode roubar tudo de cima de mim. E eu me tiro a força, eu deixo ela, vai derrubar esse inimigo. Porque agora é minha vez de eu lutar por ela. Porque eu não tenho nada a fazer. Então, despejo não pode vir, não, né? Despejo não pode vir. Não pode vir, porque eu sou um metador. Então, você tá sobrevivendo, fazendo faxina? Exatamente. Como diarista? Isso. E aí ganha quanto? 100. 100. Ai, meu filho. 100 em cada dia? É. E aí, não é todo dia que vai? Não, é toda semana. E aí, também se fazendo, cuidando do quintal aqui. Isso. Quiabo, almeirão, machixe, tomate, tinha cebola, mas não é que tá bom com isso. Oh, que beleza. É, feijão. Feijão. Que beleza. É. Então, não pode vir em despejo, não, né? Não, pode não. Não precisa vir, não pode não. É. Tira o sono do povo, né? Tira. E tá cansado demais. Eliane, na luta por moradia aqui na ocupação Comunidade Dom Tomás Balduino, né? Isso. É, presente a sua família. Quem faz parte da sua família? Meu nome é Eliane, né? Eu tenho essas duas aqui que tem 7 anos, 8 anos, são as gêmeas, mas os demais não estão aqui, né? Então, ao total, são 7 filhos que eu tenho. 7 filhos? E meu esposo. E você tem esposo? É, tem. Aí a gente veio pra cá nessa luta aí, vai fazer 3 anos, né? Porque eu vim pra cá sem, porque não tinha, não tive opção, né? Não tenho quem me ajudasse a cuidar dos meus filhos, né? Um lugar, assim, decente. Mas o pessoal aqui da comunidade já me encaminharam pra outra casa, né? E de tijolo, né? Tudo certinho. A gente agora vai tá saindo, a gente já tá de mudanças, né? Pra essa casa. Saindo aqui do barraco de Madeirite, que vocês construíram aqui, do lado do barranco aqui, né? Isso. E a comunidade tá acolhendo vocês em outra casa de alvenaria dentro da comunidade? Dentro da comunidade. Numa área mais segura, né? Estão tirando a gente das áreas mais afetadas e levando pra aquelas áreas mais, mais planas, né? Pra não ter... Segura, né? É. Eliane, e você, seu esposo, com 7 filhos, vocês estão trabalhando ou estão desempregados? Não, aqui, o meu esposo tá trabalhando, mas não dá pra... Ele mexe com o quê? Ele é pedreiro. Trabalha com pedreiro? Sim. E você não trabalha fora de casa, não? Ah, tô desempregada. Eu trabalhava até uma... Então, pra sustentar os 7 filhos, não é brincadeira, não? Não, é não. Como é que vocês se sustentam? Ah, a gente, né, faz o que pode com o dinheiro que... o salário que ele recebe e a gente também aceita doações, o pessoal ajuda a gente bastante. Cesta básica? Cesta básica. Você recebe Bolsa Família? Recebo. Quanto? Ah, 220. 220? Por várias crianças, né? É, com 7. Pelas 7 crianças? Ok, parabéns pela luta e que bom que vocês aceitaram sair aqui da área de risco e que bom também que a comunidade já acolheu vocês em outra casa de alvenaria, muito melhor do que esse barraco aqui, né? E agora pra ficar na área que não é de risco, né? É, graças a Deus e a comunidade aqui é todo mundo unido, né? Então, um ajudando o outro, tirando do risco e levando pras áreas mais seguras, porque a gente precisa desse lugar. A gente não tem pra onde ir, não temos salários, assim, que possam, é... e comprar um apartamento, porque pra comprar um apartamento você tem que ter mais de 3 salários mínimos. E qual é daqui das famílias que tem mais de 3 salários? A maioria aqui não tem nenhum salário. A maioria aqui está sobrevivendo, né, com 200 reais, ajuda da comunidade, um leva uma coisa, outro leva outra coisa. De bico, né? De bico também. Bolsa Família, né? Bolsa Família, mas a menoria aqui tem Bolsa Família. Então, é bico e a ajuda do pessoal aqui da comunidade mesmo. É isso aí, obrigado pela atenção, esperamos que esse programa tenha lançado luzes sobre o conflito fundiário social que envolve diretamente 120 famílias da ocupação comunidade Dom Tomás Balduino de Betim, aqui região metropolitana de Belo Horizonte. Porque se aconteceu lá algumas áreas de risco pontuais, o principal lá é porque a área se tornou área de rico, né, do lado com a grande especulação imobiliária. Então, o direito à vida e os direitos sociais tem que estar acima do direito à propriedade. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética. Obrigado por assistir.